Fala pessoal, GM Evandro aqui e bora pra mais um episódio da série, o desafio de 800 a 2.500 de rating no lichess.org Galera, hoje é o dia do episódio 98 da série e o nosso rating ele é de 2.450, faltam 50 pontos aí pra alcançar a marca de 2.500 de rating Bom, bora lá pro nosso desafio, mas antes de começar aqui eu quero te lembrar que tá chegando aí a semana do xadrez 3.0 Começa no dia 6 de setembro e pra você participar é só você se inscrever no link que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Já se inscreve aí agora pra você participar desse treinamento inédito que eu preparei pra você na versão 3.0 da semana do xadrez Bom, bora lá então, bora dar o start aqui, vou procurar aqui um novo adversário São partidas de 5 minutos E buscando aqui, eu coloquei ali na variação de rating menos 50 mais 500 pra pegar adversários com rating próximo ao meu aqui Acho por isso que tá demorando um pouquinho mais pra encontrar um adversário Bom, vamos ver, vamos ver se vai... Se demorar muito eu coloco... Eu aumento a variação aqui Bom, acho que eu vou ter que mudar aqui Vou ter que mudar aqui a variação porque não tá encontrando um adversário Eu vou colocar menos... Menos 100, vai Menos 100 e mais 500 Bom, ah, pegou um adversário com rate parecida aqui 2.412 E ele jogou e5, eu vou jogar aqui uma abertura italiana Jogar com d3 Rock E agora cavalo de bd2 Essa é a casa do cavalo na italiana Vou jogar aqui com c3 e d3 E aqui eu posso fazer um bispo b5 pra evitar a troca dos bispos Bispo a4 B5, bispo c2 E agora... Bom, eu posso jogar um h3 pra jogar torre 1 E contra cavalo e7 d4 Já ele perdeu o controle de d4 Então vamos aproveitar pra ficar com o centro Torre 1 E agora eu posso fechar esse centro, né? Vamos tentar matar esse bispo aqui dele Eu vou fazer d5 E eu tô querendo jogar com c4 nessa posição Pra não permitir o c4 dele abrindo o bispo E aí, assim, a posição vai ficar bem fechada Mas eu tenho uma vantagem de espaço grande Bom, o cavaleiro aí ele tá querendo fazer um... Um f5 aqui Eu tô pensando se vale a pena eu jogar com a4 ou não É, eu vou jogar a4 Eu tô tentando ganhar a casa c4 aqui pro meu cavalo Mas aqui não vai dar certo Se eu jogar a5, simplesmente ele toma Acho que não vale a pena sacrificar esse peão Porque faz sentido trocar o bispo de casas brancas Mas... A custa de um peão, acho que não vale a pena Beleza, o bispo dele tá muito mal, né? O bispo ficou muito mal aqui em b6 Agora vamos conseguir trocar o bispo de casas brancas Que faz sentido Minha estrutura de peões tá toda em casas brancas A dele em casas pretas Então isso aqui ajuda E eu tenho ideias como um cavalo g3 Quando ele voltar, cavalo g5 Pra entrar com o cavalo lá em e6 Então cavalo g3, cavalo g5 Às vezes tem ideias de dama h5 Mas o principal é colocar o cavalo nessa casa aqui Que é a casa e6 Se ele defender com o cavalo c7 Ele vai levar um dama h5 Ou um cavalo pra h7, né? É, acho que ele já não consegue parar A ameaça do meu cavalo entrando em e6 Bom, a gente jogou aqui Dama f6 Pra tocar em f2 Eu posso jogar um cavalo e4 Cavalo e4 tá bom E agora se eu jogar dama h5 Ele tem cavalo f6 Cavalo por f6 G por f6 Se cavalo e6 É, e eu tenho cavalo h7 direto Que aí rea h7 dama h5 Caio g6 Eu vou jogar cavalo h7 Cavalo h7 pra dama h5, né? Quando jogar rea h7 dama h5 E dama por g6 Bom, temos um pion a mais E agora bispo g5 Parece chato aqui pra ele Cravando o cavalo Ameaça o bispo por f6 Ganhando E aqui ele perdeu já, né? Porque eu jogo cavalo por f6 Cheque E ele vai ter que dar a dama Aí pode abandonar já Levou mate Bom, vamos dar uma revisada Nessa italiana aqui então Ele jogou muito rápido A partida inteira Foi uma... Até aqui tava tudo normal Na italiana O desenvolvimento padrão Aqui das brancas, né? Se a estrutura é com c3 D3 e e4 Só que aqui cavalo e7 Eu acho que já é impreciso Eu acho que o preto Deve buscar jogar com d5 Nessas posições Talvez h6 pra fazer d5 Ou até mesmo d5 direto Já dá pra considerar aqui Mas cavalo e7, d4 Cavalo g6 Esse c5 aqui Eu não sei se é uma boa ideia Ele pode de repente tomar E jogar c5 Se ele quer jogar dessa forma Mas do jeito que foi Eu tenho tempo de jogar esse c4 E basicamente eu matei o bispo dele Aqui Ficou todo fechado aqui na ala da dama E depois o f5 Eu acho que não é legal Também Enfraquece muito As casas brancas Casa e6 A troca do bispo só me ajuda Então assim Aqui o problema é que Posicionalmente Ele acabou sendo dominado Aqui, né? Ele foi cometendo Vários erros posicionais Até que Que a vantagem Era muito grande Mas, claro Ele não precisava ter dado Essas penduradas aqui também Mas era uma posição difícil De jogar de pretas, né? Mas vamos lá Vamos pra próxima Então Já coloquei aqui Pra buscar um adversário Vamos lá buscar a próxima partida Deixa eu ver se tá Bom, gravando tudo certinho aqui Beleza Estamos de brancas Eu vou jogar E4 de novo E agora Vamos jogar a Sicília Na lapim Aqui Com c3 E essa variante Com o cavalo f6 É a variante Que é assim A principal, né? Junto com d5 Pra poder contestar O centro das brancas, né? Que o branco tá querendo jogar d4 Ficar com o centro E aqui De qualquer maneira Eu vou ficar com o centro de peões Mas ele vai conseguir Contra-atacar Fazendo d6 Agora aqui Eu vou jogar bispo c4 Que eu quero jogar Sacrificando um peão Porque se ele tomar em c3 Agora É como se eu estivesse jogando Um gambito morra Assim Onde eu vou ter uma compensação Por conta do meu desenvolvimento Agora aqui Dama d6 Rock Eu continuo jogando Sacrificando um peão E agora aqui Eu posso jogar simplesmente Cavalo c3 Dama d1 Torre d1 Isso Isso Ou então Eu posso jogar dama e2 Evitar a troca Das damas aqui Eu vou jogar cavalo por c3 Eu acho que tem compensação aqui Porque Eu tô jogando cavalo b5 É um negócio É assim Uma ideia bem imediata Cavalo b5 E se eu já jogar a6 Pra evitar isso Eu tenho bispo c3 Agora Agora Bom Eu acho que dá pra jogar É que cavalo b5 Torre c8 Bispo e3 A6 Bispo b6 A b5 A4 Talvez É Eu vou jogar assim Cavalo b5 Esse bispo f4 E5 Cavalo e5 Cavalo por e5 Bispo e5 Tome d1 Torre d1 É Eu vou jogar a variante que eu tinha pensado antes Que era bispo e3 Porque eu tô ameaçando Cavalo por a7 Se cavalo a7 Bispo por b6 Eu recupero o peão E tô com a iniciativa aqui Agora Eu tinha imaginado dele jogar a6 Bom Agora esse Eu tomo É E aí ele vai Eu vou ter esse cavalo por a7 aqui Que era a minha ideia Tome a7 Bispo b6 Eu recupero o peão E tenho um par de bispos 2 contra 1 Na ala da dama Deixa eu ver como que eu exploro isso da melhor maneira agora Porque Ele quer jogar bispo e7 E rock Eu tenho dois tempos Pra fazer algo aqui Por exemplo Torre c1 Bispo e7 Bispo a4 Rock Torre d7 Já é algo interessante Já mas Se a4 Bispo e7 A5 Não É Eu vou jogar Torre c1 Dispo a4 E a minha ideia era Torre d7 Se bispo f6 Torre d7 Esse aqui Eu não Não tinha considerado Tem que tomar cuidado Que ele tem umas ameaças De cavalo e5 Se torre c2 Cavalo e5 É Eu tenho torre c5 Também pra considerar Porque aí eu já toco no bispo Eu não dou um tempo pra ele Ele tem que fazer alguma coisa Aqui já E se jogar E se jogar agora Bispo e7 Eu tenho torre por c6 E se voltar o bispo pra f6 Eu tenho torre por b7 Não tem mais cavalo e5 Não tem cavalo d4 Bom Agora esse Torre por c6 E aí cai o bispo Vai ficar Pai de bispos Contra a torre Aqui Mas aí eu tomo Aí que é uma peça inteira Aqui Quando eu tomar em c6 Toma em e7 Não Aí peça inteira mais Porque ele podia Estar tomado de pior B2 Toma em c6 E aí abandonou Bom Siciliana Lapim É uma variante muito interessante Pra jogar contra a Siciliana Mesmo quando eu jogo Eu quando jogo Siciliana de pretas É uma variante que incomoda um pouco Eu já joguei bastante Especialmente quando eu era mais novo Eu jogava Muita Siciliana Lapim E é isso Aqui fica no concentro de peões E eu joguei no espírito De um gambito Sacrificando o peão de c3 Que é temático nessas posições Porque o branco Ele tá bem melhor desenvolvido Eu já roquei Tenho mais peças em jogo Então apesar de trocar as damas Eu ainda tenho uma iniciativa grande Tá vendo as ideias de cavalo b5 E aqui ele acabou Eu acho que o lance crítico Seria esse A6 Bispo toma A toma b5 E a minha ideia era jogar com a4 Pra tentar já colocar a torre de A em jogo Se tomar em a4 Bispo a4 E aí eu tenho ideias de bispo c6 E invadir a sétima com a torre Mas aqui Do jeito que foi Eu tomo em a7 E aí assim Eu tenho O material tem igual Tenho 2 contra 1 na lada da dama Posso criar um peão passado Par de bispos É uma posição Difícil de jogar de pretas Ele tá pior ali já E aqui vem uma pendurada Mas aqui já era muito complicado Depois de 2 c5 Tá atacado b7 Tá atacado g5 Aqui vai acabar Caindo o material também Fica aí Uma variante interessante Siciliana Alapim Acho que as duas partidas De hoje Aqui Tanto na italiana Quanto na lapim São bem interessantes Pra quem joga e4 No repertório E segue essas aberturas Mas é isso aí Então pessoal Vamos chegando agora 2.461 de rating Eu espero que você tenha gostado Desse episódio Você tenha curtido Aprendido mais Vamos chegando aqui no final Vamos encerrando por aqui E até a próxima